O banda placa, ele traz a droga, peça a roupa e caça o sul Queda a sensação, te faço exceção, com os irmão na zona sul Aí se tem pac, meleco, tem canque de metro, do gorila cu Ela gostou dos amigos, se eu chego a novidade, ela choca Ok, pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da verte, grita zona Zona, Zona, Zona Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da verte, grita zona Zona, Zona, Zona Agora é só ser racional, não precisa de sangue, vou citar os parceiros mil grau Moda hora essa história, tem sido feita com seis Tá ligado que eu não vejo ninguém como meu freguês É tudo amigo, é tudo a mesma fita Tem os cara que vê pela lente e as vezes não acredita Valeu Salvador, mesmo sem ser arrogante Quem liga de uns dias sabe o quanto isso é importante Que eu colei aqui em 2019 Tomei um couro e não fui embora de 99 Fui de busão na muda e fui triste pra caralho Hoje nesse ano eu consegui mostrar trabalho Da hora, vou passar pro próximo essa parada Que a mente já fica como até cansada A improvisada Se você não deixou, nós já acaba Salvador da rima juntamente com o prado Cansagrado, aliás consagrado Nós cansado, bagulhotado, aperreado Mas aí a Zona Leste já voltou, o bagulho é mó pesado Todo sábado vai dar aqui em Itaquera Daquele jeitão, um salve em toda a galera É desse jeitão, já deu minha cota, eu vou embora Mas o bagulho ficou aí, parceiro, até mil horas Essa aí ficou zoada Ficou mó cansada Não pode ser passada Porque se for pra dar o passe e errar Assim eu não... Aí, caralho É por isso que nós perdeu com os caras, tá ligado? Mas tá suado, WM te respeita Você erra o passe, volante chega e ajeita Muito obrigado, Leste, eternamente Itaquera Do tempo que era lá e a batalha era a capela Eu lembro desses dias, se ligou o aliado Quando eu cheguei cedo, tinha um mano ali sentado O nome dele era Salvador Fazia arte, batalhou e perdeu para o meu parceiro Andrade Depois foi sua vivência, na maior disposição Ele trocou ideia, me trombou lá nos vagão Me ensinou de vagão, eu ensinei de batalha Pra moça que ocorre, não vai ter nenhum canalho O beat dropa, para, eu tô sem voz Mas tá suado que aqui é nóis Mas é cidade Tiradentes Aqui eu me sinto em casa E o WM me deixou Salve pra nossa! Aê, ó Aê Aê Satisfação total, todas as pessoas presentes WM já mandou um salve pra Tiradentes Parceiro é Zona Sul, eu não sei qual é a quebrada Mas tá ligado, né Truff, tudo a mesma parada O truto é do Peri, lá só tem perigoso Hoje nós tamo aqui fazendo rima pra esse povo Mó cota que eu não colo, não sei quando eu volto De qualquer forma, meu tuta, eu sempre me revolto Dou o meu melhor, e a revolta é pro sistema Que às vezes quer botar nossa mente numa algema Mas se nó ganha mundo, é moça que nóis pode Que os menores da dona Leste tá jogando no bigode Falou? É nóis satisfação total E esse ano, nóis ganha o nacional Mineiro vive, caralho! Mineiro vive, caralho! Mineiro vive! Mineiro vive, pô! Mineiro vive, caralho! Mineiro vive, caralho! Baby quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1 Tipo pitbull, pra cima de um shitsu Sempre quando eu colo na balada vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pro ver levada Por isso que eu falo gata Prefiro ficar lá em casa enquanto isso